E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu estou trazendo mais um vídeo épico da Naruto, galera. Esse addon tá muito top. Eu vou mostrar pra vocês, galera. Esse addon não adiciona muitas coisas, mas adiciona bastante coisas bem interessantes. Vamos começar aqui com a máscara do Obito. Olha que linda, galera. Muito top, galera. Todos os addons, até hoje, poucos addons. Eu acho que foi dois addons que eu vi com esse que tinha a máscara do Obito. Pessoal, vamos apanhando a máscara do Obito, que ela é muito linda e a roupa também do Obito é muito top. Temos a máscara inteira. Também temos aqui a máscara pela metade. Muito lindo, galera. Muito lindo. Tem também o Mangekyou do Sasuke. O Suzano do Madara. Ixi, ficou invisível, estranho. Byakugan. O Mangekyou do Sasuke Eterno. Muito lindo. E o Suzano do Sasuke. Não sei por que, galera, mas o Suzano tá ficando invisível. Eu ainda não entendi o porquê, mas tudo bem. Temos aqui o Mangekyou do Shizoi. O Mangekyou do Madara Eterno. Muito lindo, galera. Vou pegar aqui os outros Mangekyou aqui. Calma aí. Deixa eu achar aqui rapidinho. Tá aqui em cima, tá. Onde é que eu parei aqui no... Aqui, vamos aqui, ó. Falta esse daqui, galera. Vamos pegar aqui os outros que tem. Aqui tem bastante Mangekyou. Bastante. E por você tá conseguindo os itens, você vai ter que tá fazendo domando o lobinho e tal. Fazendo aquela coisa lá que faz de domar o lobo e tal. E matar o coitadinho. Temos aqui o Jogun. Muito lindo. Temos esse Mangekyou aqui. Que eu nem sei de quem é. Eu sei que é um personagem do Boruto. Eu não curto muito esse Mangekyou. Mas temos aqui. Temos o Mangekyou Eterno. Do modo Ero Tensei do Madara. Temos aqui o Mangekyou do Kakashi. Olha isso daqui, tá. Ficou lindo, galera. Só faltou a roupinha do Kakashi, galera. Temos aqui o Suzano do Shizui. Não sei por que, mas ficou tudo laranja. Ou esse Sharingan. Sei lá, o Hiningan vermelho. Deixa eu ver como que é o nome é isso. Mangekyou Hydra. Mangekyou Hydra. Isso daqui é o Mangekyou do Itachi. É, Ero Tensei. Ou Suzano do Kakashi. Não sei por que ele tá meio bugadinho. Mas tudo bem, galera. E por último, temos o Sharingan nível 3. Então, basicamente, galera. Esse lado adiciona basicamente isso daí. Tá bem legalzinho, galera. É bem simples o lado, mas dá muito fera. Mais focado no Sharingan, Mangekyou. Essas coisas aqui. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo. Como você tá baixando e instalando esse incrível lado. Então, bora. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. Pessoal, a primeira coisa após você entrar aqui na pasta de download é você verificar. Se o seu addon é pra tá extraindo, vocês vêem se é 2, arquivo 1. Se tiver 2 downloads escrito addon aí, B e R, você abaixa os 2 downloads, tá? Se tiver 1 só, você só abaixa 1. Após isso, você vai extrair. Se for 1 ou 2, você extrai os 2. Extrai 1. Após vocês extraírem, vocês vão extrair 1 aqui. Esperar um pouquinho. Aí extrai o outro. Opa. Eu extrai o B. Opa. Vamos extrair o R. Tá? Aí você extrai aqui. Ok. Após vocês fazerem isso, vocês vão pegar o addon, vão abrir e vão verificar. Essa pasta aqui não. A pasta anterior. Aqui vão clicar em mover. O B vocês vão mover pra esse daqui, galera. Vocês vão ver aqui. Game. Mojang. Esse primeiro aqui, ó. Bem no circular pack. Vocês vão mover pra esse. E o R. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vão mover para. Aqui vão mover. Download. Game. Resource pack. Resource pack, galera. Após isso, vocês vão estar entrando no seu Minecraft. Como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso addon só tenha textura. Ok. Já ativou. E vocês fazem um reto. Mas caso addon tenha textura. E pack. Que a maioria dos addon tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência criativa. Escolha a sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido. A instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilham o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo. Tchau.